Música Por ali no seu campo no ponto seguro Equipe do São Paulo, já busca pelo Meilhão Novamente, muito acionado Tocou errado na bobeira Já deu bobeira por ali o Kaique do Fluminense Teve a chance de abrir o marcador Espaço agora ali, de novo o São Paulo Ganhou o Palmeira que tocou na infiltração Pode pintar, olha a chance do São Paulo Bateu pro gol, 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 gol Gol É do São Paulo Palmeira que na bola para Já autorizou o arbitragem Bateu o Palmeira No dizio Caio Tava esperto o Caio Porque o São Paulo tentava buscar o segundo pelo Lima Fluminense O zagueirão curtiu no atacante Pro lançamento Dominou no peito Limpou bonito Olha a chance do Fluminense Uma jogada toda espetacular no Camisa 9, João Neto A de escanteio Vem Fluminense no escanteio Levantamento Gol 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 Subiu no terceiro andar Meteu a cabeça na bola Balança a rede Deixa tudo igual no marcador Operada O Arthur para a infiltração O Arthur dominou Invadiu a área Arthur Cruzamento Fez o toque pelo meio Recebeu Limpou Boa jogada Mas o Alvira O Caio Invadiu Tocou na área Pode pintar Tentava O João Neto Bem o goleiro do São Paulo Leandro De novo saiu Para o Alex Alex representou para receber Tentou passar para frente Mais uma vez Limpou Bonita jogada Olha o Fluminense Deu vantagem Na jogada Bateu para o gol Largou o goleirão Teve a chance O João Neto Construiu uma jogada bonita Bateu Ou seja Olha o Fluminense de novo Na chance Bateu para o gol Para fora Tentava chegar o Fluminense Deu ir numa rápida Triangulação Volta a manacada Para o São Paulo Cobrar para quem autorizou A vitória de levantamento Olha a chance Uma, duas vezes O São Paulo Teve a chance Quem vem na bola Matheus Levantamento A bola caprichosamente Vai passando A linha de fundo Deu combate em cima O João Neto Cruzamento na área Corta a zaga E para o Matheus Agora sim Matheus abriu Pela direita Bateu para o gol Leandro Bem goleirão Da equipe do São Paulo Seguro firme Com a deusa branca Em suas mãos Pedro Lima Veio o Fluminense Com o Kaique Pediu apoio Direito do campo Passou por lá Daniel Recebeu Bateu para o gol Muito forte Espetacular Me parece do garoto Léo Da equipe do São Paulo Abriu na perna esquerda Preferiu tocar Olha a chance Para o Caio Para o Caio Trouxe para o Beto Bateu Uma pancada Do Caio Defendeu O goleirão Da equipe do Fluminense O Caio Para cá Caio Para lá Bola Beijo Travessão A bola Rodrigo Você que aponta Partiu Moreira Com perfeição É gol É a segunda cobrança Autorizou Partiu O Lucas Bateu Gol Gol Do Fluminense Aí partiu Luizinho Canhotinha Para ali Autorizou Partiu Bateu Gol Gol Do São Paulo Lucas Copa Do Brasil Partiu Na bola Bateu Defendeu Leandro Quem vem Partiu O jogador do São Paulo Veira na perna esquerda Bateu Gol Gol Se perder Acaba por aí Vem Caio Amaral 14 no costado Partiu Caio Amaral Acabou O São Paulo É campeão O São Paulo É campeão Caio Amaral Bateu Na praga A bola Voltou No goleiro E perdeu Comemora O São Paulo Faz a festa Na Arena Pantanal Do Grosso Cuiabá É tricolor Paulista Aê Levanta A taça São Paulo Campeão Da Supercopa Do Brasil Sub-17 A Arena Pantanal É tricolor Paulista A